Preciso da opinião sincera de vocês. Vou mostrar duas jogadas e eu quero saber uma coisa só. Tá de hack ou não? Tenso, né, mano? Tenso. Não sei se esse vídeo já tá ao final porque tem muito mais coisa pra mostrar. testskins.com.br O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. Nesse mês de agosto, o CSGO completará 10 anos. E para comemorar esse mês, no CSGO.net Utilize o cupom CS10 para ganhar 40% de bônus e participar de um sorteio especial De 10 skins raras e caras que marcaram a história do jogo 10 skins para 10 usuários diferentes CSGO.net, link do site e do formulário na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachão 1337. Rapaziada, seguinte. O que mais tem hoje no YouTube é canal de clipe, né? Canal que todo dia lá posta, compilado de clipes. E, mano, de verdade, nada contra esses canais. Eles são ótimos, tá ligado? Traz um conteúdo filtrado da Twitch. Um conteúdo que normalmente é muito bom. Porém, quando o assunto é canal de clipes, eu tenho o meu predileto Que é o CSGO WTF Eu já reagi a praticamente todos os vídeos dele aqui no canal E vocês sempre dão feedback insano Porque os vídeos do cara são sensacionais Ele postou dois vídeos aí no último mês O CSGO WTF Moments 39 E o CSGO WTF Moments de número 40 Então eu irei usar a tira aí aos dois Galera, antes, rapidinho, só lembrando Porque, ó, já estamos no dia 18 do mês Esse mês o CSGO completa 10 anos Blá, 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 vocês estão ligados? Use o cupom CS10 lá no CSGO.net Porque esse mês do sorteio é de 10 itens caros, raros Que marcaram a história do CS Como, por exemplo, a Desert Eagle Blaze Que custa aí seus 2 mil reais Vai ter Butterfly, vai ter Caramity, vai ter M9 Mano, então assim, usa o cupom CS10 E preenche o formulário Tem muita gente utilizando o cupom e não preenche o formulário E são 10 itens pra 10 pessoas diferentes Ou seja, a sua chance de ganhar é 10 vezes maior Então usa lá o pão E vou pedir também pra se inscrever no canal, tá ligado? 752 mil inscritos Falta 248 mil pra um milhão Dessa força E vamos pros WTF CSGO Moments Vamos lá, ó Vamos analisar aqui a situação E take brabo Os tags dominaram o bomb Que fácil, né? O cara vacilou O outro não... É, não plantou direto não Pensei que ia fazer o... Olha o timing, velho Não é possível, mano Isso daqui é combinado, cara Olha o timing do jogo, velho Não é possível, mano O timing do CSGO é incrível, assim A não ser que o cara seja wow Ou é timing ou é wow Vou mostrar Eu tava jogando um comp agora na Dust O que aconteceu foi... Foi bizarro, assim Ou timing ou wow Uma das duas O timing do CSGO é uma parada séria, mano É perigosa Olha a trem É trem, Gal As terras... Espera, vamos... Split-ear Não sei o Brasil Ah, não, não Não me engana, não Não me engana, não Isso daqui é cheat Isso daqui é o uso de cheat As duas balas A primeira já foi estranha Não, para, para, para Ó, a primeira nem tava na cabeça Essa então eu não vou nem falar, velho Não, não Para Isso daqui tá errado Ó a bala Olha essa Não Isso daqui é cheat pra cá Posso estar enganado Ah, é cagado É bug de demo, não Tem mais ainda, será? Eu falei isso, velho Comenta aí o que vocês acham E se alguém acha que é legítimo Explica Burila RT Minions Me ajudem nessa Ó, o cara morreu Três TRs no Xuxa No real, dois, né Um voltou pra pegar o Nip Ele no RT Aqui, ó Mais uma, digo Não é possível Teoricamente eles acham Que o Nip tá safe, né Um já passou Se ele conseguir passar por aí Se ele conseguir passar por aí Se é GG demais, mano Um gênio Um gênio Um gênio Um gênio Um gênio Entradinha ali no Xuxa Olha aí a areia Malutável Oxi, isso aqui ficou estranho Safada Já ficou com um cara Com mais de 20 Aqui ficou esquisito, mano Aqui ficou esquisito Oxi Boa ainda Enorme O cara não deve ter pedido nada Deve ter achado que o cara Tava pouzeira Nossa, jogou minutos também, mano Jogou muito, jogou muito Exceto aquela jogada de Giggle Por enquanto Seu jogada Mita Mano É Assim, ó Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos botar um pouco de ciência agora No CS Galera, esse tiro aqui Realmente pegou aqui Por quê? Porque eu, né Tô parado de Giggle Então o tiro ali Tem ali a sua precisão muito alta Agora, quando você atira pulando É que nem no Scope O tiro vai de maneira aleatória E onde ele aparece que pegou Na verdade ele não pegou Se essa te engana Então eu vou dar um tiro aqui, ó Dei um tiro e pulei Né, ó Dei outro Ó, olha onde foi esse terceiro Mas, na verdade Nenhum dos dois Nem esse Nem esse Pegaram aqui Ativem esse comandinho aqui, ó SV Underline Show Impact 1 Eu vou pular E vou dar um tiro Tá vendo? Não O quadrado vermelho Mostra onde o tiro acertou Pro meu computador Mas, na verdade O tiro realmente foi aqui Onde está o quadrado azul Isso porque Quando eu dou um tiro Tem todo um espaço Que esse tiro pode pegar, né E aí O CS vai escolher Algum lugar de forma aleatória Só que essa Falsa marca De onde o tiro pegou É mais rápida Né, o computador já era ali No momento Parece pra mim Mas, na verdade Onde ele pegou Não é ali Enfim Entendi foi nada Isso, galera Só pra explicar Que às vezes o cara Tá mirando em um lugar E abalavar em outro Né, não porque ele tá Cheitado É a física do próprio CSGO É que ele tá pulando Então, enfim Vamos ver o Google Tradutor Ficou ali anti-flash Fez uma smokezinha Pra marotar O TR chegou O outro tava chegando Morreu já Pro começo a mina Talarico Raspa canela E o CTL marotado Já sei o que isso vai dar Nossa, agora ele se ferrou demais Nossa, que delícia Eu sei exatamente O que vai acontecer Mano Que delícia, cara Que delícia Já fiz isso No prato é muito fácil É, mano É uma das jogadas mais satisfatórias Pra quem não entendeu Deixa de ser burro Quando você planta a bomba Faz um efeito sonoro Se o CT começa a difusar No exato momento Que o TR planta Os sons ali Meio que se misturam E é ruim, não, não É feito O AP90 Abraba, um HS Beleza O que esse cara Tá fazendo Lago Tome Tome Nossa Caraca, mano O cara ativou o Burst Da Glock Que é quando a Glock Para uma rajada De várias balas De uma vez E aí Deu a sorte De estar andando As balas Irem em direções diferentes E mano Em uma rajada O cara pegou dois Ela jogou muito Deixa eu ver de novo aqui Nossa, ele jogou muito De novo Nesse Safe E no Também um pouquinho Mas tá de boa Agora ó Caraca Jogou muito Jogou muito Jogou muito O cara fez o maior Que o feed Da história do CS Cego Com assistência De flash No scope Na smoke Varada Hs Kaori Muita precisão Ah, não, 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 não Desconfio, mano Desconfio Porque o cara tem que ser Muito frio E tem que ser Muito bom de mira Mano Confesso que eu Desconfio um pouco Desconfio um pouco Ah, não, não, não Eu baniria Só pra evitar Problemas futuros Pra minha chita Ah, com base no que? Com base na minha opinião Ui Ai, sacanagem Queria ver o que aconteceu Dislike Esse vídeo foi curto Então vamos reagir aqui Ao CSGO WTF Moments De número 39 Que foi postado No final de julho Eu não reagi Mas deve estar muito bom Deve estar muito bom Ó Ué Todos vão puxar Ih, HIV Aí deu merda Aí deu bosta Caraca, Gucci Gucci Ué, quem ganhou Afinal Ah, os terroristas Caraca, Gucci Que delicinha, hein Aonde fácil 5K Domínio fundo Ali O cara esmoca Viu que tem um alp Volta de costa Com a Gucci na mão Decida-se Entradados Ué Nossa Que delícia Mano Nossa Estourou no timing No timing Pega o pixel Ele encostou e jogou só? Foi isso? Nossa Que beleza Tudo muito feliz Conhecimento faz a diferença Pode Heimar Olha o Heimar Swift Blade Swift Blade Contra o Heimar Não Não é possível Não é possível Não é possível Não é possível Cara Não, isso daqui Mano Não é possível Timing do CS Mano Ah tá Não Ah tá Ele viu Ah tá Se o Terry passasse reto Mano Beleza 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 Já era pra ter repicado Mano Dá pra ter repicado No reload E tal É God Beleza Beleza Começou o joguinho Do vai e vem É calma Aí ganhou mais frio É possível Mano Eu sinto Que esses caras Tão de uau Pra preverem Tão bem O movimento do adversário Tá ligado Óbvio Não Tem frieza Pode ser um cara bom Contra um cara ruim Um global contra um prata Meu Deus do céu O cara ganhou sem dar um tiro Agora deu um tiro Mas eu precisava mais Eu tinha que ir ao round Bizarro cara Ó Movimentação God Dá pra ver que o cara é bom Fiz ali o DRK God God demais God demais É isso mano Isso é um cara bom Tá ligado Isso é um cara bom E aí eu pergunto pra vocês Se esse cara que fez essa movimentação Do DRK Que é difícil pra caramba DRK Por conta que o DRK O DRK fez contra as tralhas Uma vez em 2020 É que sim Viu lindinho agora Eu tô com a noção né Olha a movimentação lisinha Olha isso velho Nossa O cara Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Não tem como ter visto o Leo Drinks É liso hein Ah Não tem Não vamos ir cá Calma 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 Os cara da comunicação da sala estão fazendo padrão Calma Calma É nosso É nosso Meu amigo Acabou 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 Vai pegar o Arthur Vai pra cima Calma 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 Não deu aqueles 5 HS seguidos Que o cara Que tava rushando De faca na mão Olhando pro chão Na Dust Por isso que eu tô falando Aquele cara tava chitado Aquele cara olhava pro chão Nem posicionar meia conseguia Esse sim é o legit Vamos Jhonny Jogada combinada Não é possível Ó Vamos voltar Vamos analisar aqui Um pratinha De 4 barra 10 Talvez um smurf Não sei Acontece Ué Onde vai essa aqui Nossa Caraca Aquele cara de Jiggle da trem 50% de chance de tá chitado O cara da Jiggle Da Dust 89% de chance de tá chitado E o timing do CS É algo incrível É complicado Rapaziada Muito obrigado aí Pelos 752 mil inscritos Faltam aí 248 mil Pra eu realizar o meu sonho Do milhão de inscritos Então vou pedir Que caso você tenha gostado Desse vídeo Se inscreva aí É só um clique pra quem tá vendo Deixa o like nesse vídeo também Manda pra um amigo E lembrando que eu posto Doi Por aqui Até o próximo vídeo No canal Com 3, 3, 7, 4 No